O Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil, UGOI, realiza hoje a Operação Anjos da Lei em todo o estado de São Paulo. A ação é de combate ao tráfico de drogas na porta de escolas e ao redor das escolas também. A Carla Esquizato, ao vivo, tem os detalhes pra gente. Carla, bom dia pra você aí em Rio Preto. O que se já tem de informação até agora? Qual que é o balanço parcial? Bom dia. Oi, Casa Grande. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. O balanço parcial até o momento é de seis mandados de prisão, um mandado de busca e apreensão a um adolescente e também uma pequena quantidade de maconha e LSD que foram apreendidos. Eu tô aqui então com o doutor Fernando Augusto Tede. Doutor, essa operação então não tá sendo feita só aqui em Rio Preto, né? Em todo o país. Exatamente. É um trabalho de todas as polícias civis dos estados, de todos os estados da federação, mais o Distrito Federal. Como que foi essa operação em Rio Preto? Começou que horas? Como tá sendo o trabalho dos policiais? Ela começou já na madrugada, logo pelas seis horas o pessoal partiu pra executar os mandados de prisões e busca e apreensões e desenvolveram esse trabalho logo pela manhã. Agora o pessoal tá fazendo um trabalho investigativo e diligências nas proximidades das escolas, buscando a realização de prisões em flagrantes voltadas ao tráfico de entorpecentes. O principal objetivo então dessa operação, né? Que tá sendo realizada hoje em todo o país é esse. É, principalmente na porta das escolas, pra combater o tráfico de drogas. É muito grande esse crime na região? Sim, é esse o trabalho que tá sendo desenvolvido. Infelizmente, as proximidades das escolas e os jovens são alvo dos traficantes, mas a gente tá tentando realizar esse bom trabalho e buscar a prisão e a retirada desses traficantes da rua. Quantos policiais estão envolvidos? E são todas as polícias, né? Os DPs, Polícia Civil, DIG, DISE, todo mundo junto. Exatamente, é toda a Polícia Civil de São José do Rio Preto envolvida nesse trabalho. Aproximadamente 50 policiais, 11, distribuído em 11 equipes. E esses policiais estão agindo em toda a cidade de São José do Rio Preto. Tá certo, doutor. Muito obrigada então pelas suas informações. Tá então, Casa Grande, mais uma operação realizada pela polícia em todo o país e também aqui em São José do Rio Preto. Eu volto com você. Tá certo, Carla. Obrigado pelas informações ao vivo. É fundamental porque a bandidagem, né? Os traficantes, principalmente os menores, já sabem ali como que é o elo, né? Crianças fragilizadas, adolescentes que muitas vezes acabam ali não tendo a informação correta e acabam se envolvendo e comprando desses pequenos traficantes. Além dos pequenos traficantes, tem que ficar de olho nos grandes, né? Que são os fornecedores, o que fazem com que a droga entre no Brasil e depois faça a distribuição não só aqui pra região como pra outros estados também. Então, vamos lá.